O que é mais liso isso que houve? Outra coisa bastante característica aqui nos Açores é o clima. O clima sempre fechado, chove muito. A temperatura é sempre amena, temos sempre com 22, 19, 20, por isso nunca está muito frio nem muito calor. É bom para passear, é bom para andar a pé, que é o que vamos fazer hoje. Hoje vamos fazer alguns trilhos e vamos conhecer a parte oriental da ilha. Por isso ontem fomos para a parte ocidental, hoje vamos para a parte oriental e vamos dar umas voltas lá. Espero que vocês gostem deste episódio número 2, ponham gosto. Se gostarem comentem, partilhem e subscrevam aqui o nosso canal. Porque nós vamos começar a fazer assim muito mais vídeos de viagem e acho que é o registro certo para nós. Faz-nos viajar, faz-nos conhecer novas coisas e filmamos que é o que nós gostamos de fazer também. Por isso, espero que gostem. Até já! É muito a pena fazer um percurso pedestre nos Açores e hoje vamos fazê-lo. E este aqui disseram-nos que é muito bonito, um sanguinho. Tem uma boa cascata. Por isso acho que vamos gostar. Bora! Há viagens que nos enchem a alma. Esta é uma delas. Açores, Ilha de São Miguel, é brutal. Brutal, brutal. Vejam. Açores, Ilha de São Miguel. Açores, Ilha de São Miguel. É a aldeia do sanguinho. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela 16mm da Sigma 1.4 que é esta dentro. Eu tenho a 50mm, mas eu não gosto muito da 50mm. O gimbal não dá. Faço uns slow motions, tento não tremer muito. Acho que o resultado é bom. Grande a cascada, não era? Bem, agora não sei para onde é que nós vamos, mas a algum lado iremos ir. Um sal, um bocadinho. Verva, amor. Estamos aqui na fábrica de chás da Gurriana e viemos a fazer uma visita guiada. Hoje está um dia horrível. Vamos tentar fazer algumas filmagens lá fora, mas está um bocado impossível. Por isso viemos visitar aqui uma fábrica de chás para lhes mostrar algumas imagens. e sejam bem-vindos ao chá da Gurriana. Estamos aqui numa produção de chá. E como sabem os portugueses são latinos, então hoje vamos ser pela primeira vez. Não, a cena é, quando eles apanham uma ganda besana ou tomam o chá errado, os garajos começam, não sabes, a fazer o quê? A fazer assim... É o chá, chá, chá. Este é o de cigara. Este é o de cigara. Este é o de cigara. E o nosso de bergamota também é muito bom. Este é o de cigara. É ele lá, é gostíssimo. Eeeh, lecas! Este... É, mas... Olha, gostei. Tá bom. Ah! Agora ia-lhe dar o euro sem dar a... Pronto! Aqui... Olha! O resto é-nos ir para as termas de água quente, porque o dia está meio... Para as termas de água quente. Porque mesmo de chover, eu acho que é uma cena fixe para fazer. E dá para ficar lá até à noite. Por isso o que vamos fazer aqui... Vamos passear mais um bocadinho. Mas lagoas hoje acho que virei para esquecer, porque está muito no voer cá em cima na serra. E temos de voltar aos Açores, porque esta lagoa eu gostava muito de ter visto. Temos de voltar aos Açores e mais uma vez está a chover muito. Vamos à escaleira da noite, vou ficar um bocadinho. Mas acho que virei fazer três episódios, mas vamos ficar um bocadinho para isto. Espero que vocês tenham gostado. Até à próxima!